Fala caronas, esse é um novo Megane, cada vez mais amigo do motorista, do dono da chave que está no meu bolso, portanto ele abre tudo, assim como a maçaneta, já me convida a bordo e eu quero sim mostrar esse carro, quero sim contar mais desse carro para você, tá bom? Então acompanhe comigo nesse vídeo que eu vou mostrar o Megane, é tech, aqui no Autorank. É um legítimo Renault, tá bom? E você já tem familiaridade com a carroceria Bitton, mas vai lembrar que esse carro aqui inaugura um novo Losango, um novo diamante Renault, que traz essa assinatura global, isso que eu já vi no Senik também, no Salão da Alemanha eles mostraram a Senik. Então o Megane está aqui e é dele que eu quero falar, visualmente impecável, a palavra é essa. Rodagem 18 polegadas que enche muito a caixa de rodas e bastante borracha aqui no pneu específico para o carro elétrico, você sabe disso muito bem, né? Carroceria hatchback, a gente acompanha o visual dessa carroceria, que as maçanetas traseiras, elas se escondem aqui, na terceira coluna, é assim que você vai abrir a porta e fica uma lateral, mas bem limpa. Na traseira, uma identidade geral que só falta esse carro, sabe o quê? Sabe o quê, Renault? A mala elétrica. Você tem um botão para abrir, você vai abrir a mala, tranquilamente, é super leve, mas falta a mala elétrica. Eu voltei para a traseira aqui, gente, estou piscando para que vocês vejam a projeção da seta, mas também enxerguem aí as lanternas em 3D. Observe aí como é bonito o negócio, mas bonito de verdade. Tem esse filete aqui de LED que acompanha toda a lateral da tampa, abrindo. Faltando a mala elétrica, está aqui 440 litros, a mala do jeito que está, com o capacete do rolê que a gente deu de moto. Então traz aqui uma profundidade legal, serve para a sua vida, é leve, tá? E daqui a gente mostra o teto com a antena Shark, bem esportividade. E quando eu mostro essa carroceria pela lateral, saca a lateral. Vou me afastar para que a gente veja o visual. Como é charmoso, mas completo em tudo. Essa parte de baixo, que é uma saia preta, que combina o preto piano desde a caixa de rodas até essas saias de proteção das portas, traseira e dianteira. Zero a 100 aqui, gente, está aqui a máquina elétrica para que você veja em 7.4, tá? Ele vai bem. Então observa aqui que inclusive a Renault ficou preocupada com acústica e trouxe um forro de acústica aqui para que a máquina continue mais suave e você não ouça lá dentro, tá? Então tem uma apresentação legal. Até de boca aberta esse carro é bonito. Nossa Senhora! 4,2 metros de comprimento, 2,6 de entre-eixos. Vou trazer você aqui para que a gente olhe que o espaço interno na minha posição de dirigir é bem generoso para quem vai atrás, né? 4 pessoas na folga, 2 aqui atrás. Tem a opção do terceiro passageiro, mas eu recomendo que o conforto seja gerado a partir de uma família de você, motorista, mais 3, tá bom? E aqui dentro eu quero mostrar de novo para vocês da nossa casa. As duas saídas de ar-condicionado, portas USB, aquela conexão direta, carregar é essencial e fazer uma viagem um pouco mais longa e que é um pouco mais de carga a bordo, né? E na posição do motorista, como seria? Então vem comigo que a gente vai entrar no Megane. Então mergulha a bordo aí para você ver um super volante que entrega a sensibilidade de você dar o módulo de condução como se fosse o esporte de crono da Porsche. Observa aí, gente. É desse jeito. Duas telas, 12,3, 9 polegadas também para a central de entretenimento que entrega tudo, inclusive CarPlay Android Auto sem fio. A bandeja do carregador de indução fica logo em cima. Meu celular já está aí posicionado e você consegue ver a bandeja e o celular carregado para evitar qualquer tipo de tropeço. E tem espaço, mas muito espaço a bordo. Os bancos não são em couro. Eu prefiro, mas prefiro sim. E o apoio de braço, ele passa para frente. Ele tem um trilho que permite que ele seja ergonomicamente bem posicionado. Então gosto dessa entrega. Alavanca de regulagem de altura e puxada manual do banco. Pelo amor de Deus, Renô. Pelo amor de Deus. Não combina em nada com esse carro. Mas em nada. E eu tenho que dizer essa verdade para você aqui. Banco com regulagem manual. Deixa isso para o Kwid. Nem o Cardian merece isso na sua versão mais completa. Então está aqui o E-Tec para a gente falar um pouco mais. Porque esse espelho retrovisor, ele tem duas funções. E vai projetar uma imagem traseira. Que é a imagem que eu vou falar para vocês aqui. No visu de Renault Megane. Me aproximando aqui para a gente entrar e marcar as boas-vindas desse carro. Porque olha como é bonito, gente. Que capricho da Renault. No capricho. Como fala meu amigo Serginho na Band. Mas é isso mesmo. Então que a gente tem as informações que eu te falei. A tela Multicense aqui. Que me traz o modo de condição esporte. Personalizado. Eu vou passar o conforto. O Eco Esportivo. Esportivo eu te falei. Que dá força G também, né? Ele muda o painel. Fica vermelhinho. Naquela situação toda que você já sabe. E... O Adas. Como eu te pontuei ali no leitor de faixa. Que me colocou para um lado. Eu esqueci de dar o pisca-pisca. Gosta desse painel de pano? Gente. Como é charmoso. Como a entrega da Renault merece os aplausos. Imagina que esse carro vai ter a faixa de preço do EX30 da Volvo. E o Volvo não amarra a chuteira. Pode ter certeza. Na sua versão mais completa lá. Que é a Ultra. Então está aqui o Megane E-Tec. Vai passar de marcha. Está remetendo ao Mercedes-Benzão. É aqui, ó. A ré também. Que eu vou projetar a imagem. Que poderia estar em uma tela mais completa. Mas eu não tenho isso. O Parking, eu aperto o P. A tecnologia semelhante à utilizada pela Porsche. Permite que o carregador seja super rápido. E isso a gente precisava contar também. Assim como eu tenho aqui as funções que eu posso controlar o ar-condicionado. E trazer tudo o que eu preciso nessa tela. Inclusive, ouvir um som legal. É só aumentar o volume. O que eu faço aqui. Ou faço esse controle satélite. Jurássico. Mas que funciona. Fim moderninho, né? Mas é das antigas. Desde o Clio, gente. Brasileiro. Leitor de placa de trânsito, gente. Alerta de tráfego cruzado. Tem um aviso também. Na hora que eu abro a porta. Se uma bicicleta ou alguém está chegando. Para evitar o acidente. O Adas é bem completo aqui a bordo do Megane. O Megane que traz uma identificação direta de tudo. E me deixa na condução plena do automóvel. Acima dos 30 por hora. A frenagem de emergência já vira minha amiga fácil, viu? Mas como? Você está vendo esse carrinho que fica em cima do Nome Comfort? Que é a moto que eu estou conduzindo aqui. Por exemplo, quando eu tiro o pé do freio. Aperta o freio aqui, ó. Eu vou acelerar um pouquinho. Apertou o freio, ele acende o brake light. Então, observa aí. Se eu der a seta. Ele pisca a seta. E não custa nada, né? Ficar bonito assim. Bem, isso é uma questão de você viver o novo mundo Pervi. O mundo dos carros elétricos. E eu estou diante de um dos elétricos mais bonitos. Mais elegantes. Vendidos no Brasil. Acabei de tocar aqui na primeira marcha. E vamos sair nessa, tá gente? Esse é o Megane Atec. Que eu considero, sim, um carro que vai te atender. E como vai te atender no perímetro urbano. Nas viagens curtas. E claro, entregando os 30 quilos de torque. Que você tanto vai exigir de um carro elétrico. No modo eco, no modo esporte. Ou no modo comfort. Você escolhe os três modos de condução. Uma autonomia de 340. De até 340 em metro diz isso. Se você conduzir regenerando pelas aletas. Porque você tem essa condição de fazer tudo isso aqui. Você vai aplaudir a Renault. Porque eu acho que, além da excelência de carregar muito rápido. A condução desse carro, a tocada esportiva é fora de série. Recomendo você, inclusive, fazer essa experiência nesse Renault. E entender o quanto ele pode ser seu amigo. Tanto que vai dar aquela ciumeira nos vizinhos de garagem. Porque a elegância sobra nesse carro. Tanto aqui por dentro. Com 12.3, 9 polegadas no mídia central. CarPlay, Android alto sem fio, né gente? Carregador de indução fica aqui. Esse é o Megane Tech. Que me traz aqui. Essa liberdade. E essa maneira de você dirigir. Rápida. Como é bom, viu? E no tamanho ideal. E parece o tempo inteiro que você está dirigindo um carro esportivo. Como faz curva, gente. Como faz curva. Adoro a maneira de condução. Isso porque eu estou no modo comfort. E agora coloco nesse botão multi-sense que funciona aqui. Só dá um toque. Ele deu um modo eco também. Que deixa você na mamata. Mas o esporte... Acabou de tremer a direção aqui. Porque ele faz a leitura das faixas, né? Virei sem dar aquela seta. Deveria ter dado um pisca-pisca. Como não vem ninguém. Vou dar um modo esportivo aqui. Que até a força G é projetada aqui. E você vai tão forte. Vai tão forte. Que existe muito do freio. Na hora daquela parada real. Todo o Megane Tech regenerando. Fazendo a leitura de aproximação do carro da frente. E me divertindo um bocado a bordo desse Renault. E que aula de suspensão, viu? Que aula de suspensão. Carol, eu vou chamar você para espalhar esse vídeo, tá? Espalhar a tecnologia que otimiza a carga do Renault. Então, você pode fazer na carga rápida, na carga lenta. Aqui você destrava. É desse jeito. Então, fechando a tampinha, que é um puro charme, tá? A Renault acertou na assinatura. No visual desse carro, espero que você tenha curtido. Uma informação rápida, direta e bem completa. Do Renault Megane, que custaria aproximadamente 280 mil reais no Brasil. Se custasse um pouco menos, o quanto venderia mais? Mas muito mais. O carro merece. Tá justo. Tá justo.